Olá, pessoal! Vamos aprender a utilizar essa nova atividade? O glossário é uma ferramenta de simples utilização e que visa incentivar a construção coletiva. Vamos praticar? Acesse uma disciplina e ative o modo edição no canto superior direito. Logo abaixo, clique no link Adicionar uma atividade ou recurso. Na lista de atividades, marque o item Glossário e logo abaixo, clique em Acrescentar. Na página que aparecerá, é fundamental o preenchimento de alguns campos. No campo Nome, você deve inserir o nome pelo qual você quer que seu glossário seja identificado. Por exemplo, você pode usar a palavra Dicionário. Em Descrição, informe aos seus alunos o objetivo dessa atividade ou outras informações que julgar necessário. Um pouco abaixo do formulário Descrição, marque o item Exibir Descrição na página do curso. Assim, as informações da descrição ficarão disponíveis para os alunos. O próximo campo é de Preenchimento Obrigatório. Defina a quantidade de itens que serão mostrados em cada página do glossário. Em Tipo de glossário, escolha entre glossário principal ou secundário. Caso seja o primeiro glossário desenvolvido, marque a opção de glossário principal. Cada disciplina poderá ter apenas um glossário principal. Se quiser criar vários glossários na mesma disciplina, marque a opção Glossário Secundário. Na opção Permitir Itens Repetidos, você poderá definir se verbetes que já constam no glossário podem ser inseridos novamente. Abaixo, o item Permitir Comentário define se os alunos poderão fazer comentários em cada verbete. No item Permitir Versão para Impressão, você possibilita que o sistema abra um formulário para impressão de verbetes do glossário, quando algum estudante fizer a solicitação. Se desejar que links sejam criados cada vez que uma palavra do verbete seja escrita em fóruns, sumários ou páginas, escolha a opção Sim em Fazer Link Automático de Novos Itens. Em Aprovação Imediata de Novos Itens, você poderá definir se as palavras inseridas por seus alunos serão imediatamente disponibilizadas para todos ou se elas necessitarão de uma aprovação anterior. Agora no formulário Avaliações, defina no item Tipo Agregado como ela será feita e em Escala, escolha um valor entre 1 e 100. E finalmente, no formulário Configurações Comuns de Módulos, defina a visibilidade do glossário. Pronto! Agora é só clicar em Salvar e voltar ao curso. Lembre-se, para que a atividade possa ser bem aproveitada por seus alunos, é interessante criar uma estrutura simples que permita a colaboração de todos através da inserção de novos termos. Espero que tenham gostado desse passo a passo. Até mais! Legenda Adriana Zanotto